Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Mangalhães. O vídeo de hoje eu vou me trazer para vocês o passo a passo dessa caixinha aqui. Essa caixinha eu já fiz ela no canal, tá? Eu fiz numa medida, uma única medida que cabe um lacinho. Hoje eu vou ensinar para vocês uma forma de vocês fazerem uma caixinha do tamanho que vocês quiserem, tá? Porque eu fiz essa medida, mas nem sempre é o que vocês precisam, né? Às vezes vocês querem colocar uma blusa, um sapatinho, alguma outra coisa que vocês trabalham, eu preciso de uma caixa maior. Então, o vídeo de hoje vai ser isso. Eu vou ensinar uma forma de vocês estar fazendo a caixa do tamanho que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá ao passo a passo? Então, pessoal, nos materiais vão precisar de papel. Eu estou usando aqui o papel cartão, tá? O papel vai ser da preferência de vocês, tá? É desde que seja grossinho, tá? Para ficar firme a caixinha. Vão precisar de cola branca, tesoura, um estilete, vou usar aqui um lápis e uma régua, tá? E se você for fazer com visor, eu vou usar um saquinho e fita dupla face, tá? O saquinho vai depender, a medida vai depender do tamanho da caixa que você for fazer, tá bom? E vamos também precisar de alguns prendedores. Eu vou usar aqui piquinho de pato, mas pode ser prendedor de roupa, prendedor de papel, o que você tiver, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui um rascunho. Um rascunho para base e um rascunho para tampa, tá? Vou deixar aqui para ir mostrando para vocês. Bom, eu preciso saber o comprimento e a largura primeiro, que aqui é o fundo, tá? Onde vai colocar o rascunho, para você saber o comprimento e a largura. Eu vou pegar, você vai pegar o objeto que você vai colocar dentro da caixinha. Se for uma roupa, se for alguma coisa de dobrar, dobre certinho, do jeito que você quer que fique dentro da caixinha, tá? Eu vou dar como exemplo aqui o laço, que é o que eu trabalho, tá bom? Ó, aí eu vou pegar a fita métrica e vou colocar aqui por cima e tentar saber qual é a medida. O comprimento aqui deu aproximadamente 12 centímetros. Aí eu vou colocar aqui 12 centímetros. Eu vou vir aqui, ó, e colocar 12 centímetros, certo? Agora, eu preciso saber a largura. A largura, eu vou colocar aqui a peça já virada aqui assim e deu 8 centímetros. Aí eu vou vir aqui e colocar 8 centímetros, que é assim, né? Aí a gente já tem a medida da base, que é onde a gente vai colocar aqui o laço. Agora a gente precisa saber a altura, certo? Então, você vai ver a altura aqui do objeto que você vai colocar. O meu deu aqui 5 centímetros. 5,5 de altura. Então, a altura da minha caixa vai ter 5,5. O que eu vou fazer? Vou fazer o desenho aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Tipo assim. Liga pro desenho, tá tudo torto, tá? Então, essa abas que eu abri aqui vai ser a nossa altura. A altura da minha caixa é de 5,5, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 5,5 pra cá. 5,5, né? Certo? Então, aqui a gente já tem o comprimento, a largura e a altura. Agora a gente só vai somar. O que vai ser? Vamos somar aqui o comprimento do papel. O que vai ser 12 mais 5,5 mais 5,5. Certo? Ó. 12, sim. O 5,5 daqui mais o 5,5 daqui. Tá? A largura. Vamos lá. A largura minha foi 8, certo? 8 mais 5,5 mais 5,5 aqui. Que aqui na soma vai dar 12 mais 5,5 mais 5,5, que é igual a 23 centímetros. Na largura vai ser 8 mais 5,5 mais 5,5, tá? Essas abinhas aqui, vocês lembram que é essa altura aqui, ó. A gente tem que calcular elas duas vezes, né? Pra cada, tanto pro comprimento quanto pra largura. São somadas duas vezes. A largura da minha deu 19. Então, eu vou precisar de um papel de 23 por 19 para a tampa. Certo? Agora eu vou vir aqui e calcular, ou para a tampa não, gente, desculpa, para a base. Tá? Eu vou precisar de um papel de 23 por 19 para fazer a base. Agora a gente vai calcular aqui a tampa. Pra fazer a tampa, a gente já tem a noção aqui do comprimento. A gente já sabe o comprimento e a largura, né? Então, vai ser aqui 12, né? E aqui vai ser 8. Certo? E agora, pra altura da tampa, que é essa, vamos acrescentar aqui. Que é essa aqui, ó. Eu geralmente eu sempre coloco com 2 centímetros, tá? Pra na hora que eu fechar aqui a caixinha, ó. Ela fica assim. Eu não venho com ela até aqui o final não, tá? Mas aí é opcional de cada um. Eu sempre faço assim. Eu deixo 2 centímetros aqui. Então, eu vou colocar aqui 2 centímetros pra cá, 2 centímetros pra cá, 2 pra cá e 2 pra cá. Certo? Então, pra fazer o comprimento, eu vou colocar é 12 mais 2 mais 2, certo? Pra largura, vai ser 8 mais 2 com mais 2. Se sua largura, se sua tampa se cresse maior, 3, 3, sempre a gente vai somar 2 vezes a altura, tanto pro comprimento, 2 vezes a altura pra largura, tá? Eu espero que vocês tenham entendendo. Se não é qualquer dúvida, vocês podem também deixar nos comentários, tá? E aqui a gente vai fazer mais uma sominha, tá? Eu coloquei aqui pra ficar mais fácil pra não fazer muita embolação. Aí, na tampa, gente, a gente vai acrescentar alguns milímetros. Porque se eu fazer com essa medida aqui, ela vai ficar assim, ela vai bater, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar seu papel e vai ver quantos milímetros ele tem aqui, ó, de espessura, tá? O meu tem 1 milímetro. Se o meu tem 1 milímetro, eu vou multiplicar, vou somar ele duas vezes. Então, eu vou usar 2 milímetros. Então, nessa soma aqui da tampa, como o meu papel tem 1 milímetro, eu vou acrescentar 2 milímetros, certo? 2 milímetros por comprimento, 2 milímetros pra largura, tá bom? Vou passar a limpa aqui pra vocês entenderem melhor. Então, gente, eu faço assim dessa forma, eu acrescento sempre os milímetros por último pra ficar melhor, tá? Então, o nosso comprimento aqui é 12, né? Eu preciso de 2 centímetros pra fazer a altura. Então, vai ser somado duas vezes. 2 com mais 2. Mais 2 milímetros, que é a espessura do papel, somado duas vezes. Como o meu papel é 1 milímetro, eu vou colocar 2 milímetros. Vai somar sempre duas vezes. Que deu um total de 16,2. A minha largura é 8, né? Eu vou precisar de 2 pra altura e mais 2. Então, assim, mais 2 milímetros, que vai dar 2,2 milímetros. E aqui eu achei o valor que eu preciso do papel da base, que é de 23 por 19, pra colocar esse lacinho aqui. E pra tampa, eu preciso de um pedaço com 16,2 por 12,2, tá? Olha aqui pra vocês verem. Deixa eu colocar desse lado aqui, fica melhor. O papel que eu uso acaba sendo esse aqui, o escuro, ó. 23 tem que tá bem certinho, tá, gente? Os milímetros, pra não ter diferença lá na hora, ó. Por 19. Esse aqui... 16, ó. Os milímetros tem que tá certinho. Se não dá erro. Milímetro de nada dá erro na sua caixa, tá? Então, bora lá. Vou começar aqui pela base. Vou começar aqui pela base. E na base, o laço deu 5,5 centímetros de altura. Então, eu vou marcar aqui 5,5 pra todos os lados aqui, ó. Eu vou marcar com lápis, só pra vocês entenderem, mas não é muito bom usar uma lapiseira, né? Ou o próprio estilete bem discreto, tá? Eu só vou usar aqui pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Porque senão sua caixinha fica toda burriscada. Isso. Aí você vai marcando, eu vou aqui no meu caso com mais 5,5, né? Eu vou marcar 5,5 nessa borda todinha e volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha aqui, gente. Eu fiz de lápis, mas vocês podem tá pegando aqui o estilete. Na hora de fazer essa marcação. E uma régua de iluminio. Passar o estilete bem de levezinho, só pra fazer a marcação, tá? Porque se você fazer de lápis, a mais se for papel claro, vai ficar feio. Sua caixinha vai ficar toda borrada. Eu fiz aqui pra vocês entenderem melhor. Ó. Eu deixei 5,5 pra cá, 5,5 pra cá, 5,5, 5,5. Tá vendo? E aqui vai tá o... E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Vai ficar os 8 por 12. Tem que tá aqui certinho, ó. Tá vendo? 8 por 12. Que é o centro aqui da caixa. A gente vai encaixar o nosso lacinho aqui, tá? Ou... Eu falo lacinho, mas esquece. É o que você for colocar, tá bom, gente? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Colocar essa régua aqui, ó. Que ela é melhor assim, ó. Vou... Rente as marcações aqui, assim, ó. Dessa forma. E vou dobrar o papel, tá? Segurou. Faz isso aqui. Pega a tesoura. E, ó. Isso. Pra marcar. E vamos pular de cá também a mesma coisa. Aí, peraí. Colocou na marcação certinha aqui, ó. Puxa. Dobra. E a tesoura pra ajudar. E isso a gente vai fazer com os quatro lados, tá? Ó. Marcação com marcação. Dobrou. Olha aqui como é que fica. Ó. Ó. Toda marcada, ó. Tá vendo? Agora, você vai pegar a tesoura. E a gente vai cortar... Eu vou começar por aqui. Eu vou cortar aqui. Bem na marcação. Cortei assim, ó. Cortei assim, certo? Esse eu já vou cortar assim, tá? Esse eu cortei assim, ó. Olha aqui pra vocês verem, tá vendo? Cortei assim, sempre eu corto ao contrário. Vai ficar dessa forma, ó. Tá? Agora você vai pegar a sua colinha branca e eu vou passar a colinha aqui nesse quadradinho aqui todinho, tá? Coloquei, ó, encaixo. Pega os biquinhos, grampo, o que vocês tiverem aí, clipe e tal, o que tiver aqui pra poder prender. E isso a gente vai fazer com todas as pontinhas aqui, ó. Acerta aqui direitinho, dá uma apertadinha e coloca pra prender. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Apertou. E o último aqui. Ó, ela joga pra dentro. Isso. E vai. E tá pronta a nossa base, olha. Eu vou colocar ela pra secar e vamos passar pra nossa tampa. Agora vamos fazer a tampa. A minha tampa eu separei aqui, eu pedi dois centímetros, né? Na minha contagem lá, eu deixei com dois centímetros. Então, eu vou fazer uma marcação aqui com dois centímetros certinho. Nela todinha, igual a gente fez lá na base. Eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Fiz toda a marcação, tá vendo? Do mesmo jeitinho que a gente fez pra base, mas porém aqui eu fiz com dois centímetros, que vai ser a minha altura da caixinha, tá? Com dois centímetros. Bom, se você não querer a caixinha com esse visor, você já vai fazer aqui e dobrar tudo certinho, tá? Mas se você querer, eu vou colocar a opção aqui com o visor, eu vou te mostrar aqui como é que faz, tá bom? Ó, aí agora a gente vai fazer uma marcação com um centímetro, tá? Você vai se orientar por essa marcação aqui e dessa linha aqui, você vai colocar um centímetro, um centímetro, um centímetro, um centímetro, tá? É só vir aqui e fazer isso, ó. Marcou um centímetro e faz mais um quadradinho aqui. Eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Tem seu papel escuro, mas dá pra dar um prazer, ó. Tá vendo? Eu marquei aqui, ó, deixei. Mas a gente já tinha feito aqui a base todinha dos dois centímetros. Com orientação a essa linha, eu coloquei um centímetro para cada lado. Essa aqui, essa medida é padrão, tá? Pra qualquer um, qualquer caixa, essa medida aqui de um centímetro pra quem querer fazer a tampinha com o visor, tá bom? Agora, o que você vai fazer? Nós vamos pegar e cortar aqui, ó, onde tá esse quadrado aqui, ó, de dentro, tá? Vamos pegar a régua de alumínio e estilete. E vamos pegar aqui bem retinho e cortar. E vamos pegar aqui. Aqui da bordinha sempre fica um pedacinho grudado. Você pode vir com o estilete aqui, ó, e acertar, tá? Pronto. E vai ficar assim, ó, tá vendo? Agora, você vai pegar a régua de alumínio aqui e nós vamos dobrar, né, em direção a essa marcação aqui dos dois centímetros, tá? Que é a altura. Nós vamos marcar agora a altura aqui. Vem, coloca, rente a marcação que você fez, dobra, igual a gente fez lá pra base, passa o tesourinho, o cabinho da tesoura. Vem pro lado de cá, pega na marcação certinha, certo? E vem aqui, ó, dobra. Marcação aqui de novo. Marcou, dobrou, aperta. E vai ficar assim, tá? Aqui, pessoal, pra tampa, pra ficar esse visor aqui, eu uso esse saquinho aqui, essa embalagem, tá? Ela vem assim. E eu divido ela no meio, dependendo da caixa, dá pra fazer três, quatro, dá pra fazer quatro caixinhas, vai depender muito do tamanho da caixa, né? E do tamanho do papel que você for comprar também. Se você tiver acetato, você pode usar acetato. Eu tô dando essa opção aqui do saquinho, porque eu sei que é mais fácil de encontrar. Nem é todo lugar que consegue encontrar o acetato. Então, essa é uma opção aqui pra todo mundo fazer. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o saquinho de vestido, vai pegar essa medida daqui, tá, ó, até aqui. Vai pegar essa medida aqui, ó, dessa marcação, essa aqui, e dessa marcação, essa aqui, pra ver qual o tamanho do plásticozinho que você vai precisar, tá bom? Feito isso, você vai pegar a sua fita dupla face. E eu vou passar essa fita nessa volta todinha aqui, de um centímetro que a gente fez, tá? Vou colar a fita dupla face aqui. E aí, aqui, corto. Vou colocar do lado de cá. Essa fita, ela é de 10 milímetros, né? É um centímetro que a gente deixou. A fitinha na mesma largura. A fitinha dupla face, gente, tem que ser na mesma largura que você deixou, de 10 milímetros, tá? E aí, aqui, corto. Isso, ó, como é que ficou, certo? Aí, você pressiona bem aqui, tá? E agora, eu vou tirar aqui, essa parte aqui de cima, já. Se você tiver dificuldade, você pode tirar aos poucos, coloca no saquinho e tirando a proteção aqui da fita. E aí, eu vou tirar os poucos, ó, bem direitinho, até encaixar o mais certo possível. Ó, encaixei. Opa, é rapidinho, gente, tem que ter mais cuidado, senão, pra não ficar amassado. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu seguro com esse dedo aqui no alto, no plástico, e vou fazendo isso. Aí, aqui, no final, eu já posso dar essa... Vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos pegar a tesoura e vamos cortar essa pontinha aqui, até essa marcação, ó. Marcação com marcação, ó. Tá vendo? A gente vai cortar até aqui. Aí, eu venho. Isso. Vai ficar dessa forma, tá? Pega a colinha branca. Passa a colinha aqui nessa rabazinha, fecha, aperta um pouquinho e coloca o biquinho. Aqui, pra segurar. Do lado de cá também, ó, esse quadradinho que a gente fez. E fechou. Tempoos. 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 E aí, gente, eu vou aguardar secar e já volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? E aí, gente, eu dei uma secadinha já aqui, vou tirar pra mostrar pra vocês. Como é que ficou, ó, a caixinha, a base e a tampa, às vezes, aqui tá retinho, mas às vezes pode acontecer de passar assim um pouquinho, tá? Você pode só vir aqui e tirar essa ponte aqui com cuidado, assim, com a tesourinha, ó, e acerta, tá bom? Ó, só tirar com calma. Aí, aqui, nosso lacinho que a gente fez, tá no certo, olha como é que ficou a medida. E agora é só vir aqui e encaixar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida, como eu disse, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. E não esqueça de deixar o seu like e seu comentário pra mim, tá? Um beijo, gente, fique com Deus e até mais!